Chama Senhora as morenas de todo o nosso Brasil Vem com o furacão É Daniel Matheus Você poderia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado mal ao invés de aceitar Talvez a história da gente não tava onde tá O que dei pra você, tudo Tudo o que tinha pra dar, o que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da Lorena Do beijo da Lorena Sim, na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da Lorena Do beijo da Lorena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena É Daniel Matheus O furacão chegou Poderia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que dei pra você, tudo o que tinha pra dar, o que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, não é cafeína Não é cafeína, é culpa da Lorena Do beijo da Lorena Sim, na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da Lorena Do beijo da Lorena Do beijo da Lorena É deitado no colo da flor, eu lembro das morenas É Daniel Matheus O furacão chegou